É isso aí pessoal, vamos melhorar aqui, só mandando um abraço lá para o Sivanei Aruda lá de Quari, no Amazonas, né? Então, assistindo minhas videoaulas, recebeu aqui as minhas videoaulas aí na casa dele, olha só que legal aqui as fotos dele aqui com as videoaulas. Então, parabéns Sivanei Aruda lá de Quari, no Amazonas, sucesso com os vídeos, mandei um e-mail aqui que você também poderá estar aparecendo. Então, vamos melhorar isso aqui, trabalhar um pouquinho mais, veja pessoal, percebam que ele ficou esse espaço aqui, entre um e outro. E às vezes é uma coisa tão simples, mas que às vezes se o cara não sabe, foi esse boi com as cordas, né? Então, para vocês verem melhor, vou botar aqui um inverso aqui, para vocês poderem enxergar melhor aqui, olha só. Vamos lá, olha só. Vejo que aqui então, agora sim dá para ver bem aqui que ficou essa diferença aqui, essa linha em branco aqui. Para você tirar esse cara aqui, é muito simples, tá pessoal? Basta você colocar aqui mais uma opção aqui, Navibar. Navibar, fixat no topo, certo? Ou seja, estou mandando fixar ele aqui no topo, tá? Se você mandar atualizar agora, olha só, vejo que agora não ficou nada aqui, não ficou aquele espaço aqui entre eles. Então, é uma coisa simples, tá pessoal? Mas que às vezes o cara, o que acontece? Ele não sabe, daí ele vai lá para o CSS e vai dar um padding, tira o padding, e aí faz um diabo nessa quadra, uma programação para fazer algo simples que na verdade ele já tem embutido esse recurso, tá ok? Então, simples depois que tu sabe, né? Então, beleza, tá ok? Eu vou deixar aqui o default, tá? Vou deixar aqui o default, aí vocês podem fazer como vocês acharem que ficou melhor. Eu acho que ficou bem legal assim, né? Mais integrado, mais junto, enfim, tá ok? Beleza? Mas, bom, o que mais que a gente pode fazer? Dando continuidade, pessoal, aqui essa parte aqui de menus, tem algumas coisas a mais que eu gostaria de estar mostrando para vocês. Por exemplo, você alinhar, você colocar imagenzinhas e tudo mais. Então, olha só, vamos supor que eu quisesse ter aqui mais duas opções. Uma opção do cara se alugar e outra opção do cara se inscrever, tá? Então, vamos lá, vamos botar esse cara aqui, olha só. Como é que a gente ia fazer? Aqui, depois desse cara aqui, inclusive, pessoal, a gente até pode criar uma nova UL, se você quiser, para você poder diferenciar. Por exemplo, eu quero alinhar isso aqui à direita. Então, vamos criar uma nova UL aqui, certo? Uma nova lista aqui. Ok? E aí, essa lista aqui, então, eu quero alinhar ela e tudo mais. Então, olha só. O que eu vou colocar? Já vou colocar aqui, já de cara, primeiro aqui, um conteúdo. Certo? Olha só, vamos colocar aqui uma opção aqui para o cara se inscrever, ó. Inscrever-se. Inscrever-se, né? Vou botar aqui uma outra aqui. Uma outra opção para o cara, por exemplo, logar, login, login, lugar, enfim, tá? Então, vamos lá. Vamos ver. Olha só, vejo que ficou aqui, ficou ridículo, né? Vejo que ficou aqui do ladinho aqui, completamente ridículo. Então, agora a gente vai, vamos personalizar esse cara aqui. Então, dentro dessa UL aqui, a gente vai dizer, então, que, então, ó, class aqui. E a gente vai dizer, então, que é uma barra de navegação aqui. Nav bar. Nav. Ok. Bom, sempre para você ir entendendo, é você, ó, veja que quando a gente fez isso, então, já colocou um do ladinho aqui do outro, tá ok? Vejo que, primeira coisa, vejo que ele está aqui, aqui do lado do curso. Eu quero que ele fique bem à direita. Então, aqui mesmo, a gente vai mudar, posicionar esse cara aqui para a direita. Então, nav bar.right. Ok? Vamos salvar e testar aqui. Ó, vejo que ele já ficou lá na direita. Claro que ele ficou todo bagunçado, mas aí entra agora a questão de a gente ajeitar aqui para que ele fique, então, com a cara aqui do navegador. Então, para ele ficar ajeitado, simplesmente ele tem que ter um link, tá, pessoal? Simplesmente ele tendo um link, ele já vai funcionar. Então, aqui dentro, a gente vai botar um link, tá? Vou dar aqui um... Um A HF aqui. Por enquanto, eu vou botar simplesmente um jogo da velha aqui mesmo, sem estresse, tá, pessoal? Só para a gente poder testar esse cara aqui. Finalizamos esse A aqui, tá? Vamos lá. CTRL C e aqui CTRL V e finalizamos o A. Veja que a gente vai fazendo... Ó, olha só, olha só que legal. Veja que fica uma coisa realmente simples, né, pessoal? Realmente simples, fácil aqui de ser entendido, tá ok? Bom, o que mais que eu preciso fazer aqui? Legal, creio eu, que seria a gente botar aqui uma imagenzinha, né? E aí, pessoal, entra o Bootstrap, tá? Que, inclusive, aqui, ó, onde é que temos aqui a parte de navegação aqui? Em algum lugar eu tenho aqui navegação. Deixa eu ver aqui se eu acho que a parte de navegação, se eu não me engano, fica em componentes, tá? Fica em componentes. Aqui, ó, nave bar, tá vendo aqui, ó? Olha só, aqui tem toda a parte de navegação. Eu fiz uns aqui, mas só vejo, olha aqui, ó. Isso aqui eu ensinei, ó, drop down, certo? O search eu não mostrei, né? Mas veja que se tu for olhar aqui, se tu pegar esse exemplo aqui e copiar lá, vai ser exatamente como tá aqui. É mais ou menos o que eu ensinei, algumas coisas a mais, algumas coisas a menos, tá ok? Então agora eu quero mostrar como fazer pra trabalhar com... Isso aqui é o que eu tenho que fazer, tem que vir aqui, pessoal, e jogar pra lá e testar, né? Bom, aqui é componentes. Veja, pessoal, que aqui no começo dos componentes nós temos aqui Glyph e Ecomps. Então esses caras aqui, tudo, tu pode estar utilizando na tua aplicação. Olha só que interessante. É só tu chamar eles e ele já vai sair funcionando. Qualquer um desses aqui, tá certo? Então isso aqui já está embutido aqui no Bootstrap, tá ok? Qualquer um deles tu queira. Por exemplo, inscrever-se. Inscrever-se, poderia ser que Glyph e Ecom User, estão vendo? A gente pode estar utilizando esse cara aqui. Então, pra mim usar ele, simplesmente a gente vai vir aqui, nesse inscrever-se aqui, e nós vamos adicionar esse camarada aqui. Então, deixa eu ver aqui, aqui, a gente vai abrir aqui um Spam. Spam, ok? Já vou fechar esse cara aqui, já vou fechar ele aqui, aqui mesmo. Ok? E aqui dentro vamos colocar aqui um Spam aqui, ok? O que que nós vamos botar? Vamos botar um Clash aqui. Como é que a gente vai chamar aquele camarada lá? Eu não me lembro o nome, esse cara aqui é Glyph. Tá vendo aqui? É Glyph Ecom, certo? É esse cara aqui que eu preciso colocar lá. Glyph Ecom User, ok? Então, eu simplesmente vou botar esse nome aqui. Então, é o Glyph Ecom. E aí, eu vou botar o nome dele, que é mesmo. E aí, é User, né? Se eu não me engano, User. Deixa eu ver aqui. Glyph Ecom User, ok? Beleza. Então, vamos salvar esse cara aqui. Vamos testar já, para a gente poder ver como é que está ficando. Olha lá, está vendo aqui? Está aqui ele. Realmente, pessoal, bem legal isso aqui. Bem simples, bem fácil de estar implementando. Vamos agora colocar o outro. Qual que é o outro? Outro para inscrever-se. Inscrever-se é um de login, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente acha um aqui específico para login. Uma coisa que você pode fazer é dar um F3 aqui e digitar login. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa que... É, pelo jeito não apareceu. Achei que ia aparecer aqui. Vamos ver aqui. Login. 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 Aqui. Olha aqui, pode ser esse cara. Veja que já é um componente específico para login. Então, colocaremos esse cara aqui embaixo. Vamos lá. Spam class. Colocaremos esse cara aqui para o login. Então, estamos aqui. Login. Contra o S. Já vamos vir aqui, já vamos testar ele. Opa, não ficou? Deixa eu ver como é o nome. Ah, é log-in. É log-in. 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 Contra o S. Vamos vir aqui. Olha lá. Estão vendo aqui? Vejo que aos poucos começa a ficar com uma cara de site, de sistema de verdade, né? Tá ok? Bom, o próximo vídeo de aula eu continuo, que já passou de 10 minutos. Um abraço, até mais e tchau.